E hoje, pessoal, mais um Engenho aqui de Pernambuco para mostrar para vocês, nesse caso, o Engenho São João. Essa daqui, gente, é a casa da moenda e o local onde está a primeira máquina a vapor trazida para o Brasil, da Inglaterra. Inclusive, é tida também aqui como a igreja mais antiga do Brasil. Aqui tem outro crânio, aparentemente de uma criança. Pessoal, eu estou aqui junto com a Guia de Turismo, Manu, que é uma simpatia, vai apresentar esse espaço hoje aqui para a gente. E o bacana é que ela conhece não só desse Engenho, mas também da história da Ilha de Itamaracá. Já te agradeço por você estar aqui, tá, Manu? Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Manu Rodrigues, sou condutora de turismo aqui da Ilha de Itamaracá e guia de turismo regional. E hoje a gente está aqui nessa Ilha Encantada, a 48 quilômetros do Recife, da capital pernambucana. E hoje a gente está no Engenho São João, que é um dos engenhos mais importantes da época colonial. Então, a gente está aqui hoje de frente para a casa do conselheiro João Alfredo, o abolicionista e redator da Lei Áurea. Além disso, ele também foi o redator da Lei do Ventre Livre e, além disso, foi ministro do Império na época da colonização. Foi deputado, senador e foi um dos incentivadores do projeto EJA, de educação para jovens e adultos. Agora, o seguinte, a gente vê um resquício aí de uma arquitetura, de um passado, infelizmente, não está mais de pé, né? O casarão está aí tentando se manter, mas o interior já se perdeu, não tem mobília. Já de aqui, você já vê a escadaria em pedras, que era um trabalho muito forte que se tinha na época, um trabalho de cantaria, uma escada linda, por sinal, um gradeado. Esse gradeado, no passado, isso tudo era importado. A gente não tinha isso daí aqui. Esse casarão, vocês vão ver lá em cima, que tem um ano lá, 1857. Mas não é a data dele, né, Manu? Não, não. Essa é a data da última reforma dele. Olha que bacana. A gente consegue imaginar um pouco da imponência que era, né? E ainda a gente tem algumas fotografias aí de época, que a gente vai estar colocando agora, para você ver esse antes e depois aí, né? Que, infelizmente, hoje a gente tem pouca coisa para vislumbrar aqui, né? As coisas se perdem. Aqui, um ladrilho hidráulico, com certeza, que foi colocado posterior, mas estou falando disso no século XIX, ou até um pouco antes, por conta do ladrilho ter sido depois. Originalmente, eu acredito que o interior da casa era mesmo um assoalho de madeira, que era o mais tradicional. Aí existia uma capela que foi totalmente demolida no século XX. Infelizmente, hoje a gente só tem fotos. Era dedicada a São João. Ali do lado tinha uma varanda, que embaixo existia um porão. A gente pode, ao adentrar, a gente vai poder ver também a parte que era de madeira, onde tinha o porão e os óculos de ventilação. Ali embaixo ficavam as casas de farinha. A gente também pode ver a moita e aqui a casa da moenda, do outro lado. Está aqui, um óculos de ventilação. Aqui você consegue ter uma ideia da largura das paredes. Olha só. Olha que tamanho de parede. Aqui tem um resto de um ferro. Está vendo? Ela tinha um ferro que ficava trançado aqui, né? E tinha acesso. Lateralmente aqui, ainda tinha um acesso. Você vai ver que isso daqui era uma varanda, né? Muito charmosa que tinha aqui, né? Isso. Existia uma varanda aqui desse lado. Hoje, infelizmente, existem só partes das colunas. A capela, como eu falei, ficava aqui. Não existe mais nenhum vestígio dela. Já se foi, né? Apenas fotos, sim. E aqui era a entrada desse porão. Está fechado, né? Eles fecharam com a justificativa de que é para fortalecer as paredes e ela não cair, né? Para parar por aí a ruína, vamos dizer assim, né? Algumas outras ruínas, né? A gente pode observar algumas aqui de outras construções que existiam da época e que não existem mais. Então, infelizmente, o conjunto arquitetônico do engenho não está mais totalmente de pé. A gente pode adentrar aqui, ó, para conseguir ver a parte interior da casa de João Alfredo. João Alfredo, ele nasceu aqui, nessa casa, que pertencia aos avós dele. Porém, foi criado no Engenho Uruaé, que fica na cidade de Goiânia. A gente ainda consegue ver parte do assoalho, aqui dos azulejos, das construções. Provavelmente, aqui era a cozinha. Olha o ladrilho aí, ó. Como é que dá dó de ver, né? Olha. Como é que era lindo. Consegue ver um pouco dessa parte de baixo aqui, né? Porque isso aqui, com certeza, era um assoalho de madeira. Ali você vê que eles fecharam, ó. Tem um óculos de ventilação e aquele ali ainda está com a gradezinha, tá vendo? Com o ferrinho trançado. Não era uma casa enorme, mas com certeza devia ser muito requintada, né? Porque por quem foi, né? Pela família de quem pertenceu. Hoje é só parede aí de tijolo de pé, não tem mais nada. Infelizmente, né? Então, para quem não me conhece, sou o Alex Antônio, tá certo? Da Agência Turismo Rural de Escada. Estamos hoje aqui, né, no Engenho São João, no município de Itamaracá, onde nasceu o conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira. E o interessante é que tem um vínculo e uma conexão com o município de Escada. Porque lá, um dos filhos do conselheiro João Alfredo casou-se com uma das filhas de Henrique Marques Lins, que era o Visconde de Utinga. E dessa união, eles criaram uma descendência no nosso município. E lá, no Engenho Conceição de Cima, onde ele teve essa ligação com um desses engenhos, pertenceu ao Visconde, até hoje lá se guarda a espada e a banha que pertenceu ao conselheiro João Alfredo, que foi um abolicionista, escritor da Lei Áurea, também da Lei do Vente Livre. Então, se você quiser conhecer um pouco mais desse engenho, que é o Engenho Conceição de Cima, no município de Escada, clica aqui e assiste. E agora nós vamos apresentar a casa de farinha que está aqui, a fábrica de farinha, não é isso? Isso. Além de fabricar a cana-de-açúcar, aqui também era fabricada a farinha. A gente vai poder conhecer um pouco do processo da época. Vamos lá, vamos entrar. Já tem essa máquina que seria o início de um processo, né? Isso, seria o início do processo de trituração da mandioca. Era colocado aqui e a gente pode, dentro desse recipiente, existiam as lâminas bem afiadas que faziam o primeiro processo de trituração. E várias lâminas, num rolo assim, conforme você gira, isso vai picotando. Pegavam aqui com certeza e já tem esse segundo processo aqui, né? Isso, que era tudo feito manualmente, a gente pode observar, ó. Era tudo feito manualmente. E aqui dentro a gente pode observar algumas lâminas que serviam para a segunda etapa da trituração da mandioca. E olha ali que legal, que eu quero chamar a atenção de vocês, ó. Aqui, quando a máquina está funcionando, um lado dessa madeira abre e o outro fecha. Por quê? Quando ele fecha, ele espreme e ele rala. Então, olha, fica olhando aí que vocês vão ver, olha que legal. Um lado vai, fecha e o outro abre, ó, 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 e aí ele vai espremendo e aqui, ó, e vai caindo aí já ele ralado, né? Ah, isso aqui que eu achei o máximo, né? Olha que legal esse processo, ó, ó. E conforme isso aqui ia girando, ia mexendo toda a farinha, ó, e em todo cantinho, porque essa engrenagem fazia ela roletar por... Olha lá, olha ali como é que passa bem lá no cantinho mesmo, ó. A parte de trás chega a encostar, olha lá, olha que legal. Passa bem lá no cantinho, ó, girando pra não queimar a farinha, né? Olha que processo legal. Muito show de bola, né? Nos dois lados. Esse agora, pessoal, é a joia que eu considero daqui do Engenho São João, porque muita coisa está em ruína, como vocês podem ver, mas aqui é um pouco diferente. A gente já vê uma área até preservada perto de muitos outros que a gente já visitou aí, né? Essa daqui, gente, é a casa da moenda e o local onde está a primeira máquina a vapor trazida pro Brasil, da Inglaterra. Olha que lugar! Nós estamos falando de um lugar muito histórico e preservado, gente. Essa área aqui, você já imagina numa época, isso aqui já cheio de cana, porque, com certeza, pra produção que se tinha aqui, devia ser assim que a coisa acontecia. Então você chega aqui, você vê uma área dessa, um vão livre desse aqui, com essa moenda ainda no seu lugar original, né? Olha que espetáculo de você conseguir chegar aqui e visualizar isso, né? Olha! Repare que aqui tem um tanque, porque aqui fazia, espremia a cana, passava por essa moenda, caía nesse tanque e daqui ela passava aqui, olha aqui a moenda. Olha que tamanho, né? Que espetáculo! E quando a gente fala pra vocês, uma máquina a vapor, é porque, geralmente, quando você via essas engrenagens, você via elas ligadas à roda d'água, ou ao engenho movido à tração animal, e essa aqui não. Você está tendo a oportunidade de ver uma obra da época, uma obra-prima. Eu falo que isso aqui é uma relíquia, por quê? Tem a estrutura da moenda, que era o tradicional, ligado nessa máquina a vapor, que foi um momento posterior, né? Do que em relação aos engenhos de tração animal, ou de roda d'água. É muito bacana, né? E aqui, além dessas engrenagens todas robustas, que você consegue ver isso tudo montado no mesmo lugar, isso tudo está impecável. Ali se colocava o fogo, aqui a gente pode ver a abertura da fornalha, né? Que é onde se colocava a madeira. Se a gente observar ali embaixo, o fogo dessas fornalhas já desciam aqui direto para a caldeira, que é onde era mexido o caldo da cana, né? Que vinha por aqui também, e eram colocados e depositados aqui nas caldeiras, aonde era mexido e se transformava no melaço. Eram colocados, então, em frascos, em potes de barro, né? Com um furinho embaixo e vinham se direcionar para cá, ó. Para a casa de purgar, que era onde servia para a purificação do açúcar. Aqui a gente pode observar, existia uma grande estrutura de madeira, aqui em cima dessas pilastras, onde ficavam as formas em forma de funil, né? Que era onde fazia todo o processo da purificação do açúcar. Esses funils, eles escorriam caldo, que era usado também para a fabricação da cachaça. E, após desinformado, eram surgidos, então, os pãos de açúcar, onde a gente encontrava até quatro tipos de açúcar. E é por isso que o Morro do Cocorvado, lá no Rio de Janeiro, leva esse nome, pão de açúcar, justamente por causa desses pãos de açúcar aqui do Nordeste. A gente tem ali aquela produção, passava, saía da moenda, e ela vinha por toda essa canalheta, até chegar aqui e entrar na primeira caldeira. Repara que essa caldeira, ela é a maior. Então, aqui, você tem um processo para chegar no produto final. Então, passava de uma para a outra, e você pode ver que aquela ali é a maior e a mais alta. E daqui, ela vem passando de uma para a outra, para a outra, para a outra, até chegar nessa pequena daqui. Olha que interessante, o processo está todo aí. E a gente pode visualizar isso, né? Aqui tem uma máquina enterrada aqui, e ela está toda com areia em volta. Isso aqui é uma areia que está aqui, em volta dela todinha. Porque essa daqui era a máquina a vapor, que funcionava e que levava, que transformava a caloria dela, que ela recebia, né? Através aí da madeira que colocava para queimar, o próprio bagaço da cana, que eles colocavam para gerar essa energia, e transformava isso em força para o moinho. E aqui atrás, você tem um detalhe muito legal da gente acompanhar aqui, ó. Você abria essas portas, você vê em alguns locais aí, você vê uns registros, ó. Não sei bem detalhado como é que funcionava. Fato é que aqui você fechava, ó. Aqui você fechava. Ó. Aí. Os dois lados. Olha que bacana. Aqui tem um nome, ó. Fletcher's London e Derby. Olha aí. Você podia abrir. Aqui, ó. Dá para você perceber ainda pelo restinho que tem, que tinha uns refratários aqui, era cheio de tijolo, tá vendo? Por conta da caloria. Isso aqui devia ser um calor insuportável, né? Porque era daí que vinha a força para o trabalho aí, para girar a máquina. Você vê que relíquia aqui. É por isso que eu falo que as autoridades aí, né, da ilha de Itamaracá, o pessoal que tem aí poder para fazer alguma coisa, para botar isso aqui para girar, para acontecer, tinha que botar o olhar para cá. Porque isso aqui, cara, quantas vezes eu mostrei um monte de vídeo aí para vocês, quando que eu mostrei um desse? Então, tanto esse aqui, tanto no engenho Monjope, a gente pôde ver umas pérolas aí, né? Que foi justamente a preservação do engenho, da parte do moinho. Nesse caso aqui, da máquina vapor, né? E se vocês quiserem ver o engenho São João ainda em funcionamento, assistam o filme Menino do Engenho, que vocês vão conseguir ver essa pérola aqui funcionando. E agora, pessoal, quero que vocês me deem uma dica. Às vezes tem alguém aí que domina essa parte dos engenhos, a vapor, principalmente, dessa época. E a gente falou um pouco dessa estrutura toda aí, mas eu queria que vocês explicassem para a gente um pouco desse processo. Inclusive, o que é isso daqui? Que parte que é isso daqui, né? Aqui tem um tanque com duas separações aqui. Vocês têm ideia do que possa ser isso daí? O que será que é esse tanque aí, né? Está bem ao lado de onde tinha aí a sequência das taxas, né? Que vinha o processo de decantação. Se alguém souber, dá uma dica para a gente aí nos comentários aí para enriquecer o nosso vídeo. Bom, pessoal, e agora a gente está em mais um engenho, também aqui da ilha de Itamaracá. Agora a gente está aqui no Engenho Amparo, o primeiro engenho construído nas Américas em 1516. Com a chegada de Pedro Capico, junto com Cristóvão Jacques, para uma expedição de colonização, eles tinham uma missão de construir o engenho. Então foi aqui construído o primeiro engenho das Américas. Após isso, ele foi arrendado durante a ocupação holandesa por Piet Swellen, aonde começou a se chamar Engenho Halle. Após isso, ele também pertenceu ao escritor Henrique Costa, em 1813, aonde começou a se chamar Engenho Amparo. Foi nesse engenho aonde, na época da colonização, se teve o mais puro açúcar e o que tinha mais valor aqui na época da colonização. Era conhecido como ouro branco. Para você ter ideia, era dado como dote para as noivas casarem. Essa igreja foi construída no século XVIII, é a capela Nossa Senhora do Amparo. Hoje, infelizmente, a gente não tem mais o conjunto arquitetônico completo do engenho, mas a gente ainda consegue ver a capela, a casa grande e também as cinzalas. A última reforma dessa igreja foi em 1942. Então vamos lá conhecer o interior da igreja. A gente já vê um pouco dessa arquitetura, com esse estilo barroco, essas linhas, essas curvas, um gradeado também muito lindo. Eu sou fã dessas sacadinhas, desses estilos. Uma porta que... Olha o tamanho dessa porta, com essas almofadas enormes aqui. Olha que bacana. Não dá para mexer muito que... A estrutura está um pouco comprometida. Mas aqui dentro a gente consegue ver já, né? O piso, que era um piso mesmo de barro. Mas, infelizmente, não tem mais nada. Tem um altar ali, mas hoje é uma ruína, né? Tem que ter até cuidado, que tem madeira caindo aí. Só pelo tamanho dessa capela, você passa a ter uma ideia da imponência, né? Do casarão. Aqui tinha uma galeria, com certeza a entrada era ali, e aqui tinha aquela galeria. Ao que tudo indica, aqui a gente tinha um púlpito, porque tem essa... Poderia ser um vitral, alguma coisa, mas eu acredito que era uma porta o púlpito, porque do lado de cá não tem. Então era comum mesmo ter aquele púlpitozinho assim, né? Aqui o altar, a sacristia. É bem provável que nas proximidades aqui tivesse um cemitério, talvez até gente enterrada dentro da própria igreja, porque se você for ver, já reviraram aqui, já cavaram aqui, ó. Tá vendo? Olha o chão, como é que tá tudo cavado. E isso acontecia justamente porque o pessoal sabia que era comum enterrar as pessoas, e às vezes era enterrado com um anel, com alguma coisa de valor da pessoa, então o pessoal fica nessa saga aí de querer descobrir alguma coisa, né? Fato é que é mais uma das capelas que daqui a uns anos vai ser só em literatura, pra gente saber sobre ela, né? Então aqui era uma caixa d'água, ó, como é que é fundo? Olha o eco que dá. Não mexe com quem tá quieto, menino. Dá pra ver a profundidade pelo eco que faz. E agora, gente, nós chegamos aqui em uma igreja que é muito antiga, inclusive é tida também aqui como a igreja mais antiga do Brasil. Aqui, gente, a gente tá em Vila Velha, que foi sede da Capitania de Itamaracá, em 1534. Além de Vila Velha, aqui nesse povoado já recebeu os nomes de Vila Nossa Senhora da Conceição e Vila Scope, na época da ocupação holandesa. Em 1534, sabe-se que aqui na Vila Velha já existia cerca de 100 casarões coloniais, além da Casa de Câmara e Cadeia, a Santa Casa da Misericórdia, a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e também a Igreja Nossa Senhora da Conceição, que também, como eu tava falando aqui pro Paulo, eu defendo a tese de que ela é a mais antiga do Brasil. Existem documentos na Torre do Tombo, em Portugal, de embarcações que saíram daqui da Ilha de Itamaracá, na época, pra Portugal, que já se falava da Igreja Nossa Senhora da Conceição. A sua arquitetura, você percebe muito nitidamente um estilo barroco, uma influência meio renascentista, essas linhas aí lembram esse barroco, né? E é lindo, né? Tá bem na beirinha do mar. Mas o principal que eu quero falar pra vocês é que tem uma ossada aqui, aparente, pra todo mundo ver. E é algo assim que a gente fica... Faltam palavras. A gente fica assim, ao mesmo tempo que você fica estar restrito de pensar como é que isso pode acontecer. Provavelmente, tem várias teorias em cima disso, né? Todos os relatos aqui podem ser ossadas de escravo, porque aqui no meio da vila existia um penourinho. Então, eram jogados os corpos aqui do lado da igreja. Osso, osso. Osso, osso. Aqui, ó. Osso, osso. Aqui, ó. Tem um bem exposto aqui, ó. Osso, ó. E aqui falam que quando vai, aparece mais ainda por toda essa área aqui. Inclusive, aqui, ó o tamanho desse aqui, ó. Ó, ó. É um osso. Aqui tem outros, ó. Ó, olha aqui. Osso aqui, ó. Olha isso. Aqui tem outro crânio aqui, ó. Aparentemente de uma criança. Aparentemente, ó. Olha isso, gente. Olha isso. Ó. Então, a gente fica assim, por que que isso tá desse jeito, né? A gente fica se perguntando por que que as autoridades não tomam atitude com relação a algo disso daqui. Aqui, ó. Mais um crânio aqui, ó. Olha aqui. Olha o telefone tocando sozinho. Onde você já viu isso? Orelhão que toca sozinho. O pessoal fala que é malassomba da região. Mas, ó. Nós estamos bem ao lado da igreja e a gente vê essa ossada, né? Que não tá nem um pouco preservada. Pelo contrário, a gente chegou aqui, devia ter umas dez crianças brincando de bola aqui em cima dos ossos. Isso aí, eu penso que isso não poderia estar acontecendo, né? Vamos entrar aqui pra conhecer essa parte de dentro. Vocês sabem que eu sou apaixonado com fechadura, né? Olha o tamanho dessas aqui. Só que o principal, além de eu gostar de fechadura, aqui ainda tem as chaves originais da igreja. Olha que joia! Olha que espetáculo essas chaves. Dá uma olhada. É linda, linda, linda ou não é? Tudo bem que eu vou confessar uma incrível vontade de levar essas duas chaves pra mim. Claro que eu nunca faria isso. Até porque estão olhando, né? Brincadeira. Rapaz, isso aqui é uma relíquia. E ó, ainda funciona. Aqui ó, ainda é ainda é a tranca da igreja. Olha que bacana. Que coisa mais linda. A igreja Nossa Senhora da Conceição de 1526, onde a gente encontra aqui um móvel de sacristria de jacarandá, além daquela moldura ali que foi trazida por Dona Maria, a mãe de Dom Pedro. E é aqui nessa igreja que nasce a devoção à Nossa Senhora da Conceição. Além de estar aqui a primeira imagem trazida de Portugal também por Dona Maria, onde a gente pode observar diferenças da questão da imagem de hoje pra imagem trazida de Portugal. O seu manto, ele é vermelho, o que mostra poder, né? Porque na época só quem podia usar cores e quem podia usar vermelho eram pessoas com um poder aquisitivo maior. Então, a santa veio de Portugal direto aqui pra Vila Velha, que era a sede da Capitania de Itamaracá e foi um dos lugares mais prósperos da época. Aqui também funcionava como feitoria, ou seja, aqui na vila também eram guardadas as matérias-primas que escoavam pelo canal de Santa Cruz, que é o canal que divide a ilha do continente. Passava direto, então, pelo canal de Santa Cruz, onde podia chegar na outra feitoria que era o Forte Orange, que também serviu como lugar de escoamento da nossa matéria-prima. Aqui a gente pode ver o mausoléu do Padre Vigari Tenório. Pedro de Souza Tenório foi o mártir da Revolução Pernambucana de 1817, um jovem com pensamentos de liberdade que se juntou aqui com a população de Vila Velha, alguns índios e escravos e se direcionou ao Forte Orange buscando a liberdade por conta da coroa portuguesa que estava aumentando os impostos naquela época. Então, ele conseguiu adentrar sozinho no Forte Orange e sem derramar uma gota de sangue conseguiu render todos os generais da coroa portuguesa e ajudou a decretar a independência de Pernambuco e de Portugal, onde a gente foi um país durante sete dias. Esse ato de rebeldia, de enfrentar a coroa portuguesa, a morte dele foi uma das mais trágicas que, segundo livros e relatos, até os carrascos choraram. O padre, ele foi condenado a forca após ser enforcado. Ele foi esquartejado. Parte do seu corpo foi arrastado a cavalo em uma rua que fica no Recife Antigo e hoje leva o nome dele. A sua cabeça foi exposta aqui em Vila Velha em Praça Pública e suas mãos foram expostas em Goiana, em frente à Igreja da Misericórdia, para mostrar que não se podia pensar nem agir contra a coroa. A Igreja Nacional da Conceição, a sua primeira construção, ela era só esse quadrado aqui. Era uma capela, na verdade. Houveram outras reformas para a expansão aqui da igreja, onde construíram uma sacristia e a última reforma foi em 1859, onde teve esse estilo que a gente consegue ver hoje. Aqui a gente pode observar aqui no chão que existe um túmulo, a gente não consegue identificar quem está enterrado porque os nomes deles foram apagados. Outra coisa que foi trazida de Portugal por Dona Maria foi essa pia de batismo que se encontra na igreja desde a época que vieram trazer também a santa. Olá pessoal, me chamo Geraldo, sou daqui de Itamaracá, condutor de turismo da ilha. Nós estamos aqui na Vila Velha, onde foi a primeira capitania de Pernambuco. E que lá também tem aqui o banquinho da conversadeira. Naquela época não tinha televisão, não tinha rádio. Era conhecido como dois nomes, ou fofocadeira, ou namoradeira. Vocês ainda estão fofocando aí nessa conversadeira. Bora conversar o resto. Pessoal, chegamos aí ao final desse vídeo. Obrigado a você que esteve com a gente até aqui. Quero agradecer também ao Alex, do turismo de escada, a Manu, ao Álvaro, Manu, guia de turismo que apresentou isso pra gente. Vocês querem deixar uma palavra aí pro pessoal finalizando o vídeo? Gente, quem quiser conhecer esse paraíso, toda a história da Ilha do Tamaracá, podem me seguir lá nas redes sociais, Manu Rodrigues 36, ou entrar em contato pelo WhatsApp 081-99414-4414. Vem conhecer a ilha de uma forma única. Aí, ó. Eu quero que você chegue, quem tá aqui assistindo a gente no final desse vídeo, quero que você vá lá nos comentários e coloque assim, eu vi o final. Tá? Eu vi o final. E aí você manda uma mensagem pra gente que eu vou responder vocês pessoalmente. Manda aí pra gente. E deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal, é importante isso daí pra gente e não custa nada. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.